Resumo da novela, Rebelde, capítulo de terça, de 12 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Rebelde, capítulo de terça-feira, 12 de setembro de 2023. O diretor Pascoal repreende os alunos pelo sequestro do qual foi vítima ao SR. Calderon e só então, Roberta e Jossi percebem que cometeram um terrível engano. Lupita explica João Caledron, que Roberta e Jossi, só queriam aproximar a professora Hilda de seu antigo namorado, mas, evidentemente, se enganaram. O Sr. Calderon diz a Pascoal, que tudo não passou de uma travessura de adolescentes, e que gostaria de convidá-los, para participar de seu programa de rádio. Roberta, finalmente, consegue promover o encontro de Hilário com a professora Hilda. Roberta fica olhando para ver, se Hilda e Hilário se beijam. O diretor diz a Roberta que o SR. Calderon fará uma palestra, e quer vê-la na primeira fila. Franco se oferece para ajudar Alma a procurar Marcelino. Tomás termina seu namoro com Raquel. Roberta, ao ver que Paola se aproxima, beija Diego, coloca a culpa no rapaz e provoca uma briga entre eles. Roberta exige que Diego deixe a banda para não ter, que ficar perto de Roberta e deixa claro, que se ele não fizer, o que está pedindo, colocará um ponto final no relacionamento. Diego responde que a banda é seu sonho, seu projeto e não pretende abandoná-lo. Lupita diz a Nico, que vai se mudar para o interior, e que tomou essa decisão por causa de sua irmã Dulce. Nico tenta convencê-la, de que deve pensar no seu futuro pelo bem dela e de sua irmã, e que abandonar o colégio, não é o melhor para nenhuma das duas. Roberta recebe um telefonema de Marcelino dizendo, que vai embora com alguns amigos, e que não deve se preocupar pois está bem. Diego diz a Miguel, Mia, Giovanni, Lupita, Roberta e Nico que decidiu deixar a banda. Tchau. Tchau.